Balerine de coco e frutas amarelas. Uma massa de bolo à base de coco com textura de uma cocada leve, finalizada com geleia de frutas. Para a massa de coco vou utilizar Ovos 425 gramas Açúcar de confeiteiro 375 gramas Coco ralado 375 gramas Margarina 225 gramas Farinha de trigo 65 gramas Amido de milho 65 gramas Fermento em pó químico 7 gramas Sal 1 grama Iniciando o preparo da balerine de coco Coloquei em um processador todo o açúcar de confeiteiro Agora eu vou adicionar metade do coco ralado Vou reservar a outra parte E vou deixar bater Até formar uma farinha Agora vou colocar em uma tigela Os ovos O sal Com o fuê Vou bater Até homogenizar Em seguida Vou adicionar O coco batido com o açúcar E vou misturar novamente Até homogenizar Agora vou adicionar A farinha de trigo Pregamente Misturada e peneirada Com o fermento em pó E o amido de milho Vou misturar Depois Vou adicionar o restante Do coco ralado E por último Adicionar A manteiga Derretida Misturar E reservar Utilizando formas Tipo Ballerine Untadas com margarina E polvilhadas Farinha de trigo Vou despejar A massa de coco Enchendo Acima da metade Das forminhas Espalhando bem E vou levar para assar Com as seguintes temperaturas Forno tipo turbo A 140 graus Forno tipo lastro A 180 graus Forno tempo aproximado De 25 minutos Depois do bolo assado E frio Vou cobrir Com geleia De frutas amarelas Se você preferir Pode utilizar Outro tipo de geleia Enchendo Toda a cavidade Do bolo Depois Um pincel Vou passar um pouco Na lateral E finalizar A lateral Um coco Em flocos Está finalizado Ballerine De coco E geleia De frutas amarelas Algo No